Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included. A nossa base do verão está chegando e a galera... Oxi, tá faltando uma porta aqui, agora que eu vi. E a galera tá trabalhando aí, tá fazendo o que pode. Só que tem um detalhezinho aqui que eu fiz no episódio... Acho que foi no episódio passado ou foi no retrasado, eu não lembro bem. Por que tá faltando essa porta aqui, não entende? Mas beleza. Teve um detalhezinho que eu fiz aí no episódio passado ou no retrasado, não me lembro bem. Já faz um tempinho que eu gravei os últimos episódios. Que eu fechei a parte da geração de oxigênio e não forneci nenhuma saída de oxigênio daqui de dentro. Então a base não está sendo abastecida com oxigênio. O que isso causa? Isso causa isso aqui, né? Perde pressão de oxigênio na base e aí outros gases... Como, por exemplo, o gás natural que a gente tem aqui. Dióxido de carbono, se tiver cloro também, eles ganham espaço. Então por isso que é importante manter a sua base pressurizada. Para que você não tenha problema com gases errados e você força eles mais para baixo muito mais rapidamente. E os gases mais leves, é claro, como por exemplo o hidrogênio, também sobem muito mais rapidamente com uma base pressurizada. Então é por isso que eu sempre mantenho a minha base pressurizada entre 3,5 e 3 quilos. É por este motivo. E fora também que a gente tem um tempo de reação. Que nem, por exemplo, aqui. Agora nós estamos aqui com a média de mais ou menos 1 quilo. Que é o normal, né? 1 quilo é o normal de oxigênio espalhado na base. Isso porque já está um tempão já parado aqui. Porque os duplicantes vão respirando e o ar vai acabando, vai acabando, vai acabando. Até que chega uma hora que não tem mais. Então manter a base pressurizada te dá muito mais tempo de reação caso aconteça alguma coisa errada. E como é que você vai resolver isso, Marcelo? Então, no momento nós temos 23 duplicantes. Vamos ver se entra mais um? Vamos lá. Uh, rapaz, 8 de ataque. Ah, é anêmico. Aí é mancada, né? Pô, aí o jogo deu mancada braba comigo agora. Anêmico jamais entrará na minha base. Cozinhar, decorar e operar. É malfóbico terror na cozinha. Mas é poucos pontos, tenho. Poucos pontos. Não, nenhum desses aqui vai entrar. Bora. Então o que você vai fazer, Marcelo? Eu vou disponibilizar aqui mais... Mais 4 bombas. 4 bombas. Eu acredito que essas 4 bombas vão dar conta, pelo menos por um bom tempo. Porque cada bomba sustenta 5 duplicantes que respiram de maneira normal. Cada duplicante consome 100 gramas por segundo. E cada bomba puxa 500 gramas por segundo. Isso quer dizer que com 2 bombas sustentamos 10 duplicantes. Então com 4 bombas, 20 duplicantes. Então, por enquanto, eu só vou manter desse jeito. E depois a gente acerta exatamente da maneira como deve ser. Porque também eu não cheguei no meu máximo de duplicantes ainda, né? Então eu vou disponibilizar aqui, ó. Mais uma, duas bombas aqui. E aqui também, ó. Uma, duas bombas aqui. Só vou trocar essa... Vamos acelerar aqui, né? Porque senão vai ficar até amanhã aqui esperando. E este aqui vai passar pra cá. Vamos dar um clears aqui. Apesar que eu podia usar as duas bombas de trás pra soltar o oxigênio aqui e trocar pra essa aqui. Mas agora já foi. Já começou a construção. Por que que eu tô fazendo as bombas na parte de cima? Porque eu já tô aproveitando o cabo de alta potência aqui, ó. Só por causa disso. Tá. Aí tem que dar o clears aqui também. Na verdade é aqui, né? Isso. Eles vão construir aqui. Vai voltar pra lá o oxigênio. Essas duas bombas aqui vão trazer oxigênio pra cá. E eu vou colocar, sim, uma saída de alta pressão. Porque eu tenho certeza que não vai chegar a 20kg nunca aqui. Porque eu tenho 23 duplicantes consumindo oxigênio. Então eu vou estar sempre no déficit, na verdade. Mas como eles saem bastante tempo pra ficar com os trajes, A gente vai ir subindo esse oxigênio bem devagar dessa forma. Vai ir pressurizando bem devagarzinho. Vocês vão ver. Tá. Eu vou poder deixar dessa forma durante muito tempo. E aqui eu vou puxar pra cá também, ó. Certo? Com uma saída de alta pressão também. Dessa forma. Tá. E essas bombas vão fritar aí soltando oxigênio aqui, ó. Pode arregaçar. Certo. Com isso aqui eu já não preciso mais me preocupar com oxigênio. Sei lá, mano. Eu não faço nem ideia de coisa. Se eu não pegar mais nenhum duplicante, Eu não preciso me preocupar com mexer com oxigênio aqui. Enquanto eu tiver água disponível, Por mais ou menos... Mano, eu não faço nem ideia. Sei lá. Uns 500 ciclos. É muita coisa, tá? É muita coisa. Isso aqui não deveria estar aqui mais. Mas o objetivo desse episódio aqui É a gente desenvolver, né? Uma Monalisa da domagem de vulcões. Tá? Eu quero desenvolver aqui uma perfeita Que vai ser para todos os fins. Só não vai servir, é claro, Para o bendito do vulcão de Nióbio, né? Que é um saco o vulcão de Nióbio. Por causa dos blocos, São formados a cada 5 quilos, né? Isso aí atrapalha muito, muito, muito. Mas vamos começar por esse vulcão aqui, Que ele é o que está disponível. Só que aqui eu estou sem acesso, né? Perdi o acesso aqui. Deixa eu construir um bloco aqui. E aí eu tiro esse aqui Para ganhar acesso a essa parte. Tá, Marcelo. O que você vai fazer aí? Bom, eu vou utilizar um macete Que eu desenvolvi na série passada. Que é utilizar toda, né? Toda o... A disponibilidade térmica Do material que tem disponível Que o vulcão solta. Isso vai servir tanto para vulcões de magma, Quanto para vulcões de ferro, Ouro, Alumínio, Tudo, tá? E também provavelmente vai servir Para o geyser de enxofre líquido. Muito provavelmente. Só que o problema do geyser de enxofre líquido É que ele tem 4 de tamanho, né? Os geysers tem 4 de tamanho. Mas aí a gente faz uma pequena adaptação. Tá, mas vamos começar por esse vulcão aqui. Que ele está na nossa lista aqui. Qual que é a ideia? Bom, na série passada, O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi da seguinte forma. Deixa eu só ver aqui. Qual seria a melhor forma De eu deixar isso aqui no vácuo? Eu teria que colocar uma bomba? Vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. Por exemplo, O vulcão, Ele tem 3 de tamanho. 3 por 3. É o tamanho do vulcão. O local onde sai o material É nesse bloco aqui. E ele cai no chão E é espalhado para os dois lados, Dando preferência sempre para a esquerda. Os líquidos dão preferência Para vazar primeiro para a esquerda. A ideia Na série passada Foi a seguinte. Eu criei uma área Que ela pegava assim. Certo? Então o que ela fazia? A partir desse ponto aqui É de rocha igreja. A partir desse ponto aqui Eu coloquei Uma placa de condução térmica De alumínio Não, é claro De diamante Vamos trabalhar com diamante aqui Eles entraram aqui Agora eles tem acesso aqui Certo? E por aqui Eu utilizava um coletor Um alto coletor Para toda vez Que encostava o material aqui Nessa área aqui Ele trocava a temperatura Com esse vapor aqui dentro E ele era puxado Perfeito Isso aí a gente já fez Na série passada Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora Um sistema que ele vai Pegar dos dois lados Tá? Isso vai fazer com que Divida melhor o calor O gasto energético Vai ser basicamente o mesmo Só vai ter um gasto maior De materiais de construção Mas isso não quer dizer nada Eu vou tirar esse mod Que tira a câmera do lugar Vem, mano Tá me enchendo o saco esse mod E a ideia É eu reproduzir A mesma coisa Do outro lado Só que aqui Desse lado aqui Eu tenho O bendito aqui Do Do bloco de neutrônio Desse lado eu não tenho Então eu tenho que construir O meu bloco aqui Esse bloco aqui Eu tenho que construir Não tem jeito Então a gente vai utilizar Essa área aqui E vai replicar A mesma coisa Dessa forma Uma placa de condução térmica Aqui Certo? Então a ideia inicial É essa aqui Pra fechar essa área aqui O ideal mesmo É que O ideal não É obrigatório Tá? Quer dizer Não é obrigatório Eu poderia colocar Algum outro gás Aqui dentro Só que ia ficar trocando O tempo inteiro Temperatura E ia acabar igualando Com o vapor Daqui de fora Então Querendo ou não É sim Obrigatório Que esteja no vácuo Tá? Essa área aqui É obrigatório Que ela esteja no vácuo A área do vulcão Então a gente vai trabalhar Tá? Com a área do vulcão Realmente No vácuo Ela vai ter que ser fechada Assim Só que Pra deixar essa área aqui Dentro no vácuo Eu vou ter que primeiro Proporcionar uma entrada Pra eles Como eu tô usando A porta do mod Aqui Eu vou dar uma abusada Do mod Né? Eu vou abrir Um pouco mais Aqui pra cima Assim, ó Dessa forma E vou puxar pra cá E vou colocar A porta do mod Aqui, ó Pra gente poder trabalhar No vácuo Aqui dentro Aproveitar que este vulcão Tá em Em dormência, né? E aí depois que eu terminar De deixar aqui dentro Do vácuo O que eu faço? Eu só Fecho aqui Fecho aqui e aqui E desconstruo a porta Do mod Né? Mas por enquanto Eu sou meio que obrigado A fazer isso aqui Dessa forma Teria Se não tivesse o mod É claro que eu conseguiria Deixar isso aqui no vácuo Também Não teria problema Eu faria um airlock Com nafta Eu daria meu jeito Entendeu? Mas como tem a porta do mod Aí pra facilitar Vamos que vamos Aproveitar e trazer Esse cabo aqui Pra cá E depois eu vou usar ele Pra energizar essa área Então Na verdade Vou puxar ele Por aqui Dessa forma Assim Já vamos remover Essa área aqui em cima Aqui também Que provavelmente Eu irei utilizar E vou puxar pra cá Certo? Pra eles terem acesso A essa parte Apesar que aqui Pode ser escada mesmo Pronto Aí Não fiz de aço Opa Desmonta Certo? Vamos acelerar Todo esse processo aqui Que ele é Muito importante Que seja rápido Pra gente não perder Muito tempo aqui E puxar Esse vapor Pro lado de fora Tanto faz, né? Vem pra cá E com Alta pressão Como é que tá a pressão aqui? Estamos a O louco É Duzentos e setenta e três Duzentos e pouco Não vai Não vai soltar, né? Tem que puxar lá pra cima Solta aqui em cima Aqui, ó Aqui tem bastante espaço Pra soltar vapor Dessa forma Cancela essa aqui É Não tem só vapor aqui dentro, né? Também tem outros materiais ali Eu vou construir aqui um Pra gente limpar lá dentro, né? Quanto mais limpo Aquela área tiver Melhor Então vou fazer aqui Fazer logo uns dois Que aí eles Tiram rapidamente O material lá de dentro E aí eles conseguem Construir tudo por aqui Esse vulcão falta Ah, beleza Trinta e quatro ciclos Vai dar pra trabalhar tranquilo Pra eu tirar esse material Daqui de dentro Vamos colocar aqui Industrial Catwalk Se eu colocar de aço Nunca vai derreter, né? Se eu colocar aqui Nunca vai derreter Apesar que nunca vai derreter mesmo, né? Mas a gente pode trabalhar Assim, ó Vai ficar legal Vai dar acesso a tudo lá dentro Beleza, galera Prioridade 10 ali embaixo Sub-9 aqui em cima aqui Pra finalizar essa área E eu cancelei a bomba E não pus outra, né? Vamos colocar a bomba certa Aqui agora Que é de aço, claro Sub-10 Hum, será que vai passar aqui? Caramba, tem bastante Vapor aqui dentro, hein? Eu não tinha me tocado, não Que tava tão Tão denso aqui Vamos lá Chegou mais um duplicante Vamos analisar aqui Se é uma pessoa Digna de entrar nessa base Não é Não é Não é Semente de caniço ou fruto? Comida já era, né? Comida eu não preciso mais me preocupar Vamos pegar a semente Inclusive, vamos plantar umas sementes de caniço O caniço ele vai de... Deixa eu ver aqui Não sei nem porque que eu pausei Eu tô trazendo muita água poluída por aqui E aqui a temperatura tá ideal Pro plantio de caniço Nessa área aqui, ó A temperatura tá ideal pro plantio de caniço Eu vou meter aqui uns canicinhos Qual que é a temperatura que tá chegando lá? Vamos ver como é que tá a temperatura da base Que aí eu planto caniço por aqui mesmo Talvez até na área do banheiro 44? Ele chega a 44? Não lembro É de... Até 37 ele vai, né? Caniço vai até 37 De 22 a 37 Não, a base tá muito quente Pelo menos nessa área Essa área aqui tá boa 29, ó O que que tá passando aqui? Hum, interessante isso aqui, ó Interessante Mas eu teria que abrir aqui pra cima, né? Pra poder plantar o caniço Dá pra plantar dois aqui, ó E a temperatura tá ideal Tá muito bom E aqui dá pra plantar também, ó Então vamos aproveitar que passa bastante água poluída por aqui Aqui, ó Bloco de horta, bloco de horta Bloco de horta e bloco de horta Ó o macete aí Aproveitando os meios de fortuna É... Artificiais, né? Que eu mesmo criei E aí aqui eu posso ir plantando um caniço Pra já ir adiantando o processo Pra já ir adiantando o processo Como eu tenho muita água poluída 4, na verdade, né? Se contasse com essa aqui seria 4, né? Mas essa aqui não tá valendo não Porque tem pra onde o gás se deslocar Mas aqui eu tenho 1, 2, 3 super pressurização natural Vamos lá Construíram tudo aqui Só não tá chegando energia aqui Porque eles não terminaram o cabo Boa O vulcão não precisa de sub-10 E sub-10 nessa plataforma aqui E nessa aqui também Certo? Eu vou utilizar toda essa área aqui agora Pra fazer uma limpeza, né? É... Coletar somente tudo Em sub-10 Copia pros dois E aqui dentro eu dou um K10 Pra fazer a limpa aqui dentro de tudo Um ou outro material Vou ter que limpar de novo depois Mas é bom fazer essa limpeza rapidamente E aqui, é claro Vamos plantar o caniço Que tá na temperatura ideal Tem muita água poluída E eu só tenho duas sementes Não, esse é lírio milagroso, sua besta Cadê o caniço aqui, ó? Três sementes Realmente eu não tinha pego nenhuma semente Mas eu já tinha disponível, né? Pra pegar Eu só realmente não peguei Aqui embaixo aqui, ó Eu tenho bastante caniço Eu só não fui lá pegar Ó, aqui, ó O tanto que tem aqui Era só eu ter descido mais um pouco Mas a preguiça não permitiu Essa área aqui tá tranquilo Beleza? Aqui tinha caniço aqui em cima Acho que não, né? Ah, tinha sim, ó Tinha caniço aqui Eu realmente só não peguei Esse aqui não tá disponível não? Essas daqui? Eles perderam o acesso aqui? Não, aqui eles chegam Aqui chega também Eles chegam aqui sim Por que aqui não ficou disponível Essas sementes? Ó, conforme eu disse, ó No começo do episódio A pressurização dessa área aqui Ela tava mais ou menos em 900 gramas Agora ela já tá em 1300 já E subindo, né? E ela vai subindo bem devagarzinho Bem devagarzinho Então, quanto menos os meus duplicantes Saírem da barra Por que eu não plantei nada aqui? Ó, inclusive aqui, ó Seria ideal já puxar um Um específico pra cá, né? Porque aqui vai demorar um pouco ainda Pra subir isso aqui Ou dar uma explosão, né? Posso explodir aqui uma bomba? Vamos explodir uma bomba aqui, ó Tem quanto de oxigênio aqui dentro? 384? Eles guentam, eles guentam Essa pressurização aí Explodir uma bomba aqui Só pra igualar a temperatura Certo? A temperatura não Desculpa A pressão E agora eu construo de volta a porta aqui, ó De alumínio mesmo Que já tá ali no local Só pra Pressurizar a parte inferior Da base de volta rapidamente Tá? Porque eu preciso que o oxigênio chegue aqui Que senão os duplicantes vão dormir muito mal, ó Aqui eles vão estourar o steam Põe mais rapidinho Esse oxigênio Ele espalha da maneira correta, tá? Não preciso me preocupar com isso, não Ó o fogo Hum... Não sei exatamente o que aconteceu aqui A porta que eu fiz aqui era de chumbo? O que aconteceu com essa porta aqui? Eu desconstruí essa porta? Foi estranho o que aconteceu aqui agora, viu? Não tinha temperatura pra derreter Eu não lembro de ter desconstruído isso aqui Mas tudo bem Vamos lá, vai Ok Limparam tudo aqui já, ó Muito importante manter a área limpa Né? E aí eu Tiro aqui A subidares desse cara aqui Depois a gente precisa limpar mais Eles já estão no lugar É, mas aí você não tá fazendo nada, né, meu filho? Você precisa construir essa porta aqui Gente, pra quem não sabe, tá? O caniço Ele cresce absurdamente rápido, tá? A colheita do caniço é... Domesticado, né? Que não é o selvagem Ele é de dois em dois ciclos Tá? Então é muito rápido Então aqui a cada dois ciclos Vai cair uma fibra de caniço no chão aqui Tá? Então plantar caniço realmente é muito mais Por outro lado Tá? Cada um consome 160 quilos de água poluída por ciclo É uma paulada Se você não tem uma fonte de água poluída É... Garantida Não faça isso aqui, tá? Vai pros drecos Deixa os drecos lá Que eles resolvem Mas como eu acabei de fazer O viveiro dos drecos aqui Né? Eu vou colocar os caniços ali Pra dar uma adiantada Pra gente no caniço Vai adiantar bastante isso aí Aí, beleza Construíram a porta Eu tô desconfiado que talvez Passe um pouquinho aqui Então vou fazer um bloco aqui, ó Bom, beleza A bomba já tá fazendo o serviço dela aqui Né? Ela vai tirando esse gás aqui Vai demorar um pouquinho, né? Porque ela tira de 500, 500 gramas E tá bem alta a pressão aqui Né? Talvez O ideal mesmo era eu ter Feito outro tipo de retirada aqui Com gotejamento Ou talvez até mesmo com líquido Mas agora que já tá feito assim Deixa rolar aí Vamos lá Vamos começar aqui a fazer O que deve ser feito Pelo menos esse lado aqui Pra gente ir adiantando Então eu vou precisar aqui do quê? De um coletor, claro, né? Por que que o coletor Ele tem que ficar aqui Neste ponto aqui, ó O ideal mesmo É que ele ficasse aqui Nesse ponto Mas eu não quero Deixar isso aqui muito grande Eu não quero puxar um pra cá Até mesmo porque Ele só vai solidificar Nesse ponto aqui Ele vai virar entulho, tá? Então a ideia É que esse cara aqui Realmente esteja Neste ponto Ou neste ponto Na verdade eu vou pôr aqui sim, ó Neste ponto aqui Certo? E aí Fora isso O que que eu vou querer aqui? Eu vou deixar esse buraco aqui Pra ficar esse dióxido de carbono Aqui mesmo Não tem problema É... Eu vou querer uma verificação De temperatura Pra esse cara Eu fiz de aço? Não, eu fiz de alumínio Então cancela Que tem que ser aço Ó o coletor aqui De aço Certo? Vou querer aqui Um sensor térmico Que ele pode ficar Aqui Ele pode ficar no dióxido de carbono Mas não pode... Chumbo pode me atrapalhar Então... De ferro Porque eu tenho bastante já E ele vai ser ligado Neste cara aqui Ele vai ser o cara Que vai controlar Se o alto coletor Vai puxar Material muito quente Vai continuar puxando Material muito quente, tá? Porque senão Ele fica puxando 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 E caso a turbina A turbina não consiga Deletar essa temperatura Pode Atrapalhar Certo? Então aqui nós temos A fase 1 Completa A fase 2 É o Alto coletor O coletor quer dizer, né? O carregador, desculpa Tem que ser de aço também Porque ele tem temperatura De sobreaquecimento E o ideal é que ele fique Neste ponto aqui, ó Por que neste ponto, Marcelo? Porque aqui É onde ele vai acumular Mais temperatura E é exatamente aqui Onde eu quero que pingue O que vai vir Da turbina Tá? Esta é a ideia Ahn... Tá A turbina A minha altura vai ser Essa aqui, ó Então aqui eu vou pôr Dois blocos depois O que aconteceu com as privadas? Tem privada aí pra todo mundo Para de reclamar É... A altura vai ser Essa aqui, ó Então acho que O ideal seria ter Um sensor Eu acho que eu não tenho ele ainda, né? Sensor térmico De trilhos Ele fica aqui, ó E pra ter ele Eu preciso de 30 Tá Eu acho que eu consigo Fazer essa Eu preciso desse cara aqui Pra fazer esse setup Eu tinha esquecido Tá, então eu vou precisar De quem? Vou precisar colocar aqui O planetário Pra fazer a pesquisa Eu vou colocar aqui, ó Que ele já aproveita Essa energia aqui Colocar o planetário virtual aqui E eu tirei A minha geração de pontos, né? Que era aqui, ó Não sei se foi uma boa ideia Ter tirado já não Deveria ter deixado mais um pouco Mas tudo bem Eu faço outra aqui, ó Vou colocar nesse ponto aqui mesmo Né? Meio que em caráter urgente Que eu esqueci Do pequeno detalhe aí Do... Do sensor Gerador manual aqui Dessa forma E eu vou ter que automatizar Essa porta, né? Senão ele vai ficar soltando aí Até... Colocar uma porta aqui Liga o cabo aqui E coloca um cabo Cabinho automatizado É... Aqui, né? Que vai emitir um sinal verde Quando estiver cheio E aí abre-se a porta Manda pra cá Deixa de maneira ilimitada Constrói isso aqui rápido Isso, muito bom Olha aí E aí aqui eu já tenho já Já volto de novo a pesquisar Vamos ver se entra alguém Nessa bagaça Medicamento Escavação Só duplicante ruim Praticamente dois médicos aí Dois médicos inúteis Bora Opa! E você aqui Pulando de um lado pro outro aí Topeirinha Vamos ser laçada Vamos ser laçada Isso Não, não, não Não laça aí Não Tá, ela vai soltar do laço Não vai conseguir pegar ali Droga Aí, ó Tá vendo como estabilizou aqui, ó Ó como estabilizou agora Lembra que o gás natural Tava espalhado por aqui, ó Agora não tá mais Ele tá socado aqui no fundo Aqui porque eu aumentei A pressão da base de novo Então os locais aqui Onde tinha Aqui tava com 1.300, né? Agora tá com 4 quilos 4 quilos já é arriscado Tá, o ideal é que você não passe ali De 3,5 quilos Vamos ver aqui Eu já poderia até dar uma automatizada Nessa saída aqui, ó Pelo menos nenhuma delas, né? Essa outra aqui Acho que tá mais de boa Não, também Vou automatizar as duas, ó Como é que você automatiza Uma saída de alta pressão Pra manter sua base pressurizada Um sensor de ar E Um cabinho ligado nela Só isso Só isso que você precisa E do outro lado Mesma coisa Um sensor de ar E um cabinho Pra ligar Ah, Marcelo Mas eu não gosto De pressurizar a minha base Eu acho que 1 quilo É o suficiente Tá bom, mano Não tem problema Faz da melhor maneira Que você achar Entendeu? Mas eu Eu prefiro Ter essa segurança Na base Entendeu? De ter um excedente De oxigênio Além do que eles precisam Pra se caso Der algo errado Eu tenho ali como Manusear as coisas A meu favor Eu tenho um tempo Disponível ali E aqui eu coloco Nesse sensor Pra toda vez Que ficar abaixo De 3,5 kg Dessa forma Ele liga Tá vendo? Está acima de 3,5 kg Então ele fecha a saída E aqui eu repito A automação Desse lado aqui Constrói aqui Pronto Só isso Já tá produzindo os rádio-raios E já foi entregue aqui A análise de dados Já foi feita Já foi 30 Pesquisa científica aplicada 40 Pesquisa avançada Tá fazendo Beleza, já tá fazendo Só a pesquisa científica Avançada Que vai Né? Aplicada Desculpa Que vai demorar um pouquinho Porque eu tô trabalhando Aqui no meio Com um pouquinho de Radiação Mas não tem problema não Eles aguentam Isso aí tá de boa pra eles Como é que tá aqui? Estamos a 262 kg ainda Mas a gente chega lá Vamos lá Vamos continuar aqui Então por que que eu parei tudo Pra chegar nessa área aqui? Porque aqui eu vou querer um sensor Nesse ponto aqui A minha ideia É a seguinte Como é que funciona o loop Né? O loop ele funciona através De prioridade De trilho O que que isso quer dizer Marcelo? Isso quer dizer que por exemplo Eu tenho um trilho Passando aqui Dessa forma Eu tenho um trilho Que ele veio da esquerda Pra direita Que ele passou por aqui Então enquanto tiver material Passando aqui Esse cara aqui Né? O transportador aqui Ele nunca vai jogar Um pacote nesse trilho Enquanto tiver pacotes No trilho Ele não Joga pacote no trilho Tá? Então essa é a ideia Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar É... Pra cá Aqui eu vou ter um sensor Provavelmente E aqui eu vou ter Um interrompedor Que ele vai ficar virado Provavelmente Pro lado de cá E aqui eu retorno Pro loop Mas o loop Ele não pode Né? Fechar dessa forma aqui Tá? Eu tenho que fechar o loop Com uma ponte Dessa forma aqui Pra manter a prioridade Por quê? Dessa forma aqui Eu vou ter sempre O que? Duas saídas verdes Empurrando Para duas entradas brancas Né? Que vai ter uma aqui Do interrompedor E outra aqui da ponte Tá? E aí o loop Retorna pra cá Com a prioridade Sendo do trilho Né? E ele fica Infinitamente Girando aqui dentro Tá? Até que a condição Seja satisfeita Né? E a condição Que eu vou colocar Vai ser exatamente No sensor térmico De trilho Que eu vou pôr aqui Ó Entenderam? É bem simples Vamos já começar Pôr aqui Esse cara aqui Certo? Esse espaço Pode ficar livre Até sobrou espaço Né? Nem ficou tão compacto Esse sensor aqui Ele vai funcionar Da seguinte forma Ele só vai ficar ligado Enquanto estiver abaixo De duzentos e Cinquenta Vamos arriscar Duzentos e cinquenta Tá? Mas eu não sei Se é o ideal não É saber porque Que o Renato Uiuiui Tá se metendo aqui Sai daí Renato Isso aí não é pra você não Pô Isso aí é trabalho de homem Eu vou proibir A passagem dos duplicantes Por essa porta aqui Ó Pra que eles Só venham Pelo lado de lá Dessa forma aqui Ó Tá? Então eles não Eles não passam mais Por essas portas aqui Eles só entram Pelo lado de cá Ó Por que que eu fiz isso? Pra evitar que eles Tomem um rádio raio Na cabeça Um É um rádio raio Na cabeça Tá? E essas portas aqui Eu vou manter abertas Aí ó Dessa forma aqui Tudo dá certo Ó Tranquilo Agora sim Estão abastecendo Isso aqui Vixe Maria Ainda falta 33 pontos E aqui Ainda falta 230 quilos Vai demorar um pouquinho Isso aqui Vamos trazer pra cá Já Eletricidade Ah já tá aqui Já pô Essa eletricidade Aqui ela vai Depois eu espalho Ela certinho aqui Mas provavelmente Esse cabo não Passa Aqui vai ser blocos Então sim Esse cabo Pode passar por aqui Vai ligar esses dois Aqui assim E o interrompedor Que vai ficar aqui Depois Ó o sisteminha aqui De autocoleta Dos Dos doçoros Tá perfeito Tá? Por quê? Porque enquanto eles são filhotes Eles não sobem Tá? Eles não pulam aqui Então o duplicante Não consegue laçar Os filhotes Tá? Dessa forma aqui Ele não consegue laçar Os filhotes Aí só quando fica adulto Que o duplicante Consegue vir aqui E fazer o laço Pra levar esse doçoro embora Que nem o Pedrão Tá levando agora Pois É aumentada Na temperatura corporal Aqui O que aconteceu? Tem alguma coisa Me atrapalhando aqui Em termos de temperatura É uma subida Nessa temperatura Aqui, né? Tá acontecendo Com esse resfriador Aquático Aqui Não tá dando conta? Tá saindo a 26 Bom, já era pra eu ter isolado Essa parte de baixo Aqui, né? Pra parar de vazar Essa temperatura Então vou fazer isso agora Pra parar de vazar A temperatura Daqui de dentro Pra fora E talvez Parar de passar aqui Essa água poluída Não faz mais sentido Nenhum Vou espetar aqui Já, ó Aqui Pra essa água Já subir direto E vamos dar o Pliers Aqui Lembra que eu tinha Feito isso aqui Com o intuito De Na verdade Era só eu remover Essa ponte Que a água Achava o caminho dela Era só eu ter removido Essa ponte aqui E aí eu posso Puxar pra cá De volta E a água Encontra o caminho dela Só que essa ponte Aqui tem que ser Desconstruída Ó Quando eu desconstruir Aquela ponte ali A água Encontra o caminho Só de subida Aí esse cano Vai esvaziando Olha lá Dessa forma Né? Porque eu tô Eu comecei a passar Essa água poluída Por aqui Pra quê? Exatamente Pra que não subisse Muito a temperatura Dessa água aqui Que eu não queria Que formasse vapor Mas como acabou Formando vapor Né? De maneira Indiscriminada Fala nisso Por que que fez vapor Aqui dentro, hein? Ah, é No começo do episódio Tava quebrado isso aqui, né? Só fazer dois blocos Aqui e depois deletar Não tem problema Vamos lá Vem chegando Mais um duplicante Escolha o modelo Uh, rapaz 9 de Maquinaria 500 quilos de plástico, hein? 5 de pecuária 9 de cozinhar Mas é não construtivo A Camille Ela não é tão ruim, tá? Ela não é tão ruim, não 9 de operação Pô, já já Eu vou precisar De muita operação Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar a Camille Vou pegar sim Precisa de luz Pra dormir, tá? A gente improvisa Uma luz pra você Eu acho que eu tenho Outro duplicante Que é a Nictofobia Que tá dormindo no escuro, viu? Agora que eu lembrei E a Camille vai ser A Valentina Pitcho Que voltou pro seio Da base Obrigado, Valentina Muito obrigado Por apoiar o canal Seja bem-vinda Mais uma vez A mais uma base Né? E bora lá Vamos trabalhar Imprimir Só que por enquanto Valentina Você tá proibida De sair, tá? O Chumo O Eduardo O Renato O João Já podem sair Já o Leonardo Também Só a Valentina Que não sai Nem por aqui E nem Por aqui Desculpa, Valentina Não é nada pessoal Mas que você É muito lenta ainda Vamos lá Vamos distribuir Uns pontos aqui Pra galera Deixa eu só Aplicar o da Valentina Aqui e começar Com o carregamento Melhorado O Thiago Já tá vestindo traje O Chumo Já está vestindo traje O Renato Já está decorando É, o Renato Não deveria sair ainda Tem que tirar o Renato O Pedro Ok Basicamente eram esses Que faltavam Pra vestir traje É, só o Renato Que é Vagabundo Colocar o carregamento Aqui Cadê o Portuga? Ah, o Portuga Toma Mais alguém? O restante Tudo pode vestir traje Já tá com Aqui, ó O Eduardo Beleza Beleza Então Só o Renato E a Valentina Então Renato Não sai E nem a Valentina Pronto Quantos quilos Tá aqui? 189 É, a gente não vai Terminar isso aqui Nesse episódio É Bom, pelo menos A pesquisa Tá sendo feita Tá faltando É, também faltava Pesquisa Mas não tem problema A gente vai desenvolvendo Outras coisas No inteirinho É Base pressurizada Tudo ok Nós estamos ali Com quase 3,5 kg Já de pressurização Só que não esquece De um detalhe Se você não espalhar A pressurização Da base Ela não fica por igual Então se eu for olhar Aqui embaixo Aqui, ó Ela tá com 1 kg a menos Com relação aqui Tá? Porque os gases Se movimentam De maneira muito lenta Eles tendem É claro A consolidar Com o mesmo peso Em todos os É Em todos os quadrados Mas Isso é demorado E como os duplicantes Estão o tempo inteiro Passando pra lá E pra cá E respirando Então o gás Tá todo momento Sendo Sendo mexido Tá? Então É o ideal É que você tenha Várias saídas de ar Então a gente vai fazer Isso depois Mas por enquanto Eu tava focado Em outro projeto Inclusive Quantos quilos Tá aqui de hidrogênio? Temos 25 kg Aqui dentro E aqui tem 10 vezes menos Tem 2,5 É porque O cloro ainda Não tá da maneira Que eu quero Aqui ó Eu quero esse cloro Aqui Só no último bloco Só no último bloco Eu quero o cloro Tá vendo? Ele tá pegando Eu quero só aqui embaixo Só Só nesse pedaço Então eu vou abrir Aqui de novo Pra espalhar Um pouco mais Desse hidrogênio Aqui pra dentro Tá? Não tem problema E vamos começar A mexer com Este vulcão Aqui Vamos lá Desconstrói aqui Pode escavar Vamos parar De perder material Nesse sistema Aqui E aqui a ideia Vai ser exatamente A mesma Tá? Mas ela vai ser Um pouco mais aberta Porque Porque tem 4 blocos O geyser de enxofre A gente provavelmente Vai terminar Só no próximo episódio Não vai ter jeito Vai demorar bastante Isso aqui ainda 172 quilos Sem condições E aqui a ideia Vai ser basicamente A mesma É Uma área aqui De coleta Que ela pega Na verdade é aqui Ela pega aqui E pega Aqui A ideia É exatamente a mesma Pro enxofre Duas placas De condição térmica De diamante Claro Uma aqui E uma aqui Além do diamante Uma boa placa De condição Uma ótima placa De condição térmica Na verdade É o alumínio Tá? É o alumínio Mas o diamante Ele se dá muito bem Nesse sentido Porque ele tem uma Dificuldade muito grande De derreter diamante É muito difícil Mas vamos pegar aqui Mais um pouco De diamante Aqui Que vai faltar Tem mais É Não tem muito diamante Nesse bioma Aqui não Viu Tomar cuidado Aqui tem Só que pra alcançar Eu preciso de um Fazer um Esqueminha aqui Que assim Eles alcançam tudo Legal Tô clicando E não tá acontecendo nada Ah A fonte de petróleo Ela conta Como estrutura de fundo Eu não consigo Colocar na frente Ó Não consigo Ela conta como estrutura Inclusive A fonte de petróleo Ela não tem Esse tamanho aqui Por exemplo Se você quiser construir Uma Uma bomba Na frente dela Você consegue Construir aqui Ela permite Ela só tem Esse tamanhozinho aqui Ela é 4x2 Ela tem o mesmo tamanho De um geyser Ela fica desse tamanho Essa parte de cima Você pode Trabalhar tranquilo Mas ela conta Como estrutura de fundo Aqui em cima Ela é metade estrutura E metade estrutura De fundo Fazer assim Que aí eu consigo alcançar Todo esse Já escavou tudo aqui Já Brabo Sacarose Tá tranquila Esses bichos Que tão caindo Aqui Eu vou explicar Pra vocês O que que tá acontecendo Durante o processo De deslocamento Deslocamento Das criaturas Muito provavelmente A retirada Das criaturas Que estão aqui Pra ser levada Lá pro abatedouro O que que tá acontecendo Eles estão parando Pra fazer alguma outra Atividade Por exemplo Por exemplo Ir dormir Ou ir pro tempo Deles de descanso Isso tá fazendo Com que isso Aqui aconteça Essa parte Aqui de baixo Que fique cheio De criaturas Eu posso Por exemplo Colocar mais um abatedor Aqui Nessa área Aqui Não teria problema Nenhum Pra mim Mas eu queria Mesmo É que todos Esses bichos Aqui Fossem levados Pra lá Assim Tá Então Eu vou colocar Na verdade Porque eu quero Transformar esses bichos Em lagalarta Pra me dar Muito mais carne Né Colocar aqui Um ponto de soltura Aqui embaixo E ele vai Fazer a limpa Nessas criaturas Que tão aqui Pra ser levada Pra cá Beleza Aqui eu vou ter Que aplicar A mesma técnica Né Um bloco Aqui Um bloco Aqui A ideia É exatamente a mesma Só que vai ser Um Um Maior Né Vai ser Uma Um tamanho Maior Acho que até aqui Opa É aqui Né Abre aqui Pra eles poderem Passar E abre aqui Pra eles poderem Passar A única diferença É que aqui Eu vou ter que ter Vai dar um pouco Mais de trabalho Aqui né Só que aqui A pressão Tá bem mais baixa Vai ser bem mais fácil Trabalhar aqui Na verdade A pressão aqui Tá bem mais baixa Olha o tanto de areia Que vai cair Aqui Meu Deus do céu Aqui eu posso até abusar Já posso até Porque aqui vai ser Um mais baixo Um mais largo E um mais baixo Porque aqui Eu posso fazer Desse tamanho Aqui Posso fazer Desse tamanho Aqui Deixar aberto Pra eles poderem Entrar Nessa área Eles conseguem Acessar pela parte Debaixo Conseguem Então aqui Eu já posso Fechar Aqui já vai ser Fechado E aí eu só Repito Exatamente a mesma Mecânica Que eu estou Usando Aqui Que eu vou Usar Aqui na verdade A turbina Ficaria Mais ou menos Nessa altura Aqui E eu consigo Abrir aqui E trabalhar Com uma turbina Aqui dentro Dessa forma Vai ficar um pouquinho Descentralizado Mas Paciência E aqui Eu vou colocar Uma porta De airlock Pra gente poder Zerar Esses gases Aqui dentro Bom Se ficou Um mais baixo Não tem muito Problema não Esse aqui Tá dormente Tá dormente Ele volta em 27 Vão voltar Praticamente junto Volta em 27 E esse aqui Volta em 24 Legal Vão voltar Praticamente junto Próximo episódio A gente vai ver Isso aqui funcionando Da maneira que Deveria funcionar Bom galera Não vai dar pra terminar aqui Faltou alguns detalhes Serem ajustados Eu vou finalizar Esse episódio por aqui Estamos em obras A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau